Música A Sanami Sabino declara se ela reduz funcionário, mas becerra o ajustamento do salário. Foi na Laisne, Ministra de Finanças declara, funcionário Nebe Barak Liu Mak e o Ministério Rua Ranesan, Gabinete, Vice-Primer-Ministro Coordenador Assuntos Sociais, Ministro de Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária no Ministério Negócio Estrangeiro. Tambanei, Ministra de Finanças, o Subministério Rua Né, ato diminui funcionário Sira, Nebe La Necessario. Mabé, Vice-Primer-Ministro Coordenador Assuntos Sociais, Ministro de Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitária, Mariano Asanami Sabino considera, Declaração Ministra de Finanças Né, a Nessa Desafia, cada Ministério, ato reduz funcionário. Tira Asanami e a parte Gabinete, Vice-Primer-Ministro Né, se ela reduz funcionário, me becerra o ajustamento do salário. A avaliação neda, nevema caminharé e... Né, Ministro Né, Fom. Ministro Fom, tanemaca e Ministro Né, ni ni a projeção baña funcionário, né? Agora, Dagao, né? Se a Nessan contratado, né? Né, né? Bá Rurais. Tamba Ministro Né, Ministro Rural. Lá, os Ministérios Cidade, né? Bá Rurais. Então, eu processo ela para a minha gestão, Zere e sempre temos desafio voltado para o Ministério. A minha parte, carrega lá os funcionários, me be, há menos salário e tua, para ver a justa, também, e tá, foi numa recruta, e tá lá o maio para a saí fazer. Tá, justa, e tá buca para a gestão. Coraz, em barra, e o Coraz, em barra, Ministro Rúto. Funcionários,AS, dizem,AS... Né, desafio, a tem disciplina, utiliza o Estado. Da Roma, lá toma, tem que forratar, porque aqui está o recurso humano, tem que ganhar, porque aqui está o trabalho, lá o trabalho é a finança, mas tem que ganhar, porque aqui tem o Estado. Em princípio, a gente tem que ajustar, a gente tem que ajustar, ajustar para ganhar. Baseado no resultado diagnóstico, o que se comissão em função pública, se o controle de funcionário público será, também o sistema em função pública, resistir, funcionário, remutu, criou, torno no Recinito, mas bem, acesso ao salário, rio, lima, no Recin. E orçamento zero-estado, tina, rio, rua, rio, no Recin-Hat, governo aloca, basic, toco, atos, lima, categoria, salário, no vencimento. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.